Fala galera, Russell, Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Juvenil Spinosauro. Estou no meu território aqui, ele abrange até aquelas árvores lá no fundo, onde eu posso me esconder também embaixo da água aqui. Na verdade não completamente, eu ainda fico nadando infelizmente e nisso faz eu perder estamina. Então vou precisar ser adulto para poder me camuflar melhor na verdade aqui. Eu ainda não posso utilizar a água como safe zone, que nem os outros utilizam. Mas vamos seguir aqui então, eu preciso me alimentar, ele tem uma família de tiranossauros rex, já com uma carcaça. E do outro lado aqui tem outro Spinosauro, ele está no território dele ali. Eu estou aqui no meu vagando, na verdade aquele território era meu, só que ele me expulsou dali e eu vim para cá. Aqui tem um Porta Sauro passando. Lá tem um Alossauro que eu estou vendo daqui, de repente a gente pode tentar caçar ele. Só que eu vou ter que invadir outro território aqui que não é meu. Vamos lá, vamos dar uma exploradinha. Eu ainda estou pequeno, né, porque eu sou um Spinosauro juvenil. E falando Spinosauro juvenil tem outro ali, ó. Talvez ele vá ameaçar, ó. A gente vai ter que se cuidar. Acho que os dois vão brigar ali, ó. Um está chegando meio que perto. Aí você é quem vai atacar? Não, ele não atacou, ó. Eles estão meio que se olhando ali. O outro provavelmente é bem maior, então ele não vai se preocupar. Eu tenho que tentar pegar aquele alo ali, lá no fundo, ó. Eu vou tentar pegar ele desprevenido. Daí a gente já começa com uma caçada aí para vocês. Eu tenho que ficar sempre olhando em volta, porque a qualquer momento pode vir um dinossauro do nada e nos atacar. Vocês sabem como é que é? Então, né, vamos se cuidar aqui. Eu acho que ele já me viu, na verdade. Ele já me viu, ó. Ele até apertou F para mim de longe. Ah, galera, vai ser difícil eu cercar ele se ele me ver. Ainda mais aqui que não tem tanto mato. Tipo, aqui, ó. É bom se esconder, né? Mas não tem muitos lugares aqui assim, ó. A gente vai ter que atravessar, por exemplo, esse laguinho aqui. Aí ele já me enxerga. Ele está de costa agora. Vou tentar pegar ele. Olha, ele está gritando ali, ó. Eu vou ficar atrás dessa árvore. Aí tapa a minha visão para ele. Eu já até saí do meu lugar ali. Mas não tem o que fazer. Se a gente está em desespero aqui de fome, que já está chegando na metade. A gente vai ter que sair, né, para caçar. Ali, ó. Olha, nem me viu, ó. Nem me viu. Acho que eu vou conseguir pegar ele. Ah, droga. Não, 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 não. Ele vai me ver. Ó, já me viu ali. Agora ele me viu. Opa! Ah, não. Tem um grupo de tiranossauros lá. Ah, eu achei que tinha visto uma carcaça. Ia ser muito bom. Eu vou tentar pegar ele na volta aqui. Vamos ver. Se ele voltar, eu pego ele. Ele está indo cada vez mais para longe do pântano. Está difícil caçar ele. Mas estamos aqui na arte da guerra, né? A paciência é uma das chaves para a gente conseguir caçar. Olha ele passando lá, ó. Paciência, galera. Paciência. Ali está ele, ó. Acho que ele não me viu. Talvez ele passe por aqui. Ele está chegando, ó. Ele está chegando. Ali está ele, ó. Ele não me viu ainda. Ah, caraca. O portassauro. Eu achei que ele tirou no santo. Olha, ele vai passar aqui, ó. Calma. Ele não me viu, ó. Agora! Agora! Aí, peguei. Ataca ele. Aí, mordido de novo. Toma. Toma. Aí, conseguiu. Aí, já estou... Aí, consegui. Arte da guerra aqui, galera. Aqui é a arte da guerra. Eu falei paciência. A gente tomou uma mordida só. Nem ficou vermelho em volta. E conseguimos caçar aqui, eficientemente, a nossa comida. Perfeito, galera. Um alossauro aí. A gente estava com muita fome. Muito bom. E já acabou. Mas, pelo menos, conseguimos encher aí perfeitamente. Vocês podem ver aqui que é paciência, galera. Tudo é paciência. Até para fazer as suas coisas aí na vida real. Vamos tomar água agora. Ali está passando o portassauro. Majestosamente. Fizemos uma boa caçada aí, né? Tivemos paciência de esperar ele passar novamente. Ele nem viu a gente porque a gente utilizou o ambiente ao nosso favor. Isso aí é muito bom na hora de você armar uma estratégia para poder pegar o adversário. Tenta utilizar bastante o ambiente à sua volta. Parece meio óbvio, mas a maioria das pessoas acabam saindo correndo. Nem pensa. Só vai direto para tentar pegar e nem alcança. Geralmente é assim. Vamos seguir aqui então. Vamos voltar agora para o nosso território de origem. É mais ou menos... Eu acho que é ali ó. Ah, ali. É ali mesmo. E agora tem outro alossauro vindo ali ó. Será que ele vai querer se vingar? Será que é um parente? Alguma coisa? Acho que não. Esse aí parece maior até. Maior que eu quase. Olha ali ó. Ele está passando longe ainda. Esse pai é o irmão dele. Vamos lá. Mas agora a gente não precisa caçar mais né. Porque a gente já está com a fome cheia. Só precisamos nos proteger. Tem dois espinossauros. Três espinossauros naquele laguinho. Será que eles ficam meio bravos comigo se eu chegar ali perto? É porque antes o cara me expulsou né. De repente ele está mais de boa agora. Porque se aproximou três... Dois na verdade. Mais dois espinossauros. Eu vou tentar chegar perto ali. Vamos ver. Se eles me expulsarem eu saio. Não vou lutar com eles. Porque eles são bem maiores né. Dá para ver que esse aqui é bem grandão. Olha o tamanho da barbatana dele ali atrás. Vou chegar aqui ó. Não quero me aproximar muito também. Pronto. Estou aqui agora me socializando. Mandei uma amizade aqui. O outro saiu para lá agora. Vou mandar amizade. Ninguém respondeu. Como ele saiu... Ah! De repente eu posso fazer party com ele. Eu sou fêmea e ele é macho ali ó. Vamos ver. Vou até chegar mais perto. Será que ele vai me aceitar? Vamos ver. Acho que não galera. É... Ele não está dando bola. Acho melhor ficar sozinho mesmo. Alone. Vamos sair. Opa. Tiranossauro. Esses tiranossauros aí são muito perigosos. Ainda mais os adultos completamente. A gente não é tão forte assim. Bom, estamos aqui no nosso teitorio agora. Os tiranossauros ainda estão ali. Eu vou tentar chegar perto deles. Só para ver qual é a reação. Eles não vão querer me atacar né. E sim me ameaçar provavelmente. Ó. Um está olhando diretamente para mim ó. Ele está olhando fixamente para mim. Ó. Um gruniu para o outro. Vamos dar amizade. Opa. O que foi isso? Tá. Mandei amizade. Eles estão com... Deixa eu ver que carcaça aqui é. É de um... Acho que é de um tiranossauro. É outro tiranossauro provavelmente. Eita. Está vindo dois espinossauros gigantes lá. Adultos completamente. Dá para ver de longe que é adulto. Olha o tamanho daquilo. Caraca. Eles são muito grandes. Espinossauro pode caçar outro espinossauro. A gente tem que tomar cuidado. O outro já saiu ali ó. Ih. Vou sair. Eles estão chegando próximo do meu teitorio. Ih galera. Vamos correr. Vamos correr. Vamos sair daqui. Vai sobrar para a gente. Já larguei. Eles nem me ameaçaram. Mas eu tenho certeza que eles vão me ameaçar. Ih. Estão indo caçar outro espinossauro. Olha ali ó. Ou não. Ou estão indo atrás de mim. Ai. Estão indo atrás de mim galera. Ah não. Vamos sair. Vamos sair. Temos que sair. Eles estão procurando. Ó. Estão vindo um tiranossauro ali ó. Talvez eles queiram brigar com o tiranossauro. Eu só vou sair. Vazei. Deixa eu ver o que está rolando lá. Agora estão passando para lá. Tá. Consegui escapar deles. Eu acho que eles se perderam de mim. Porque eu entrei no mato. E aí eles foram para o outro lado. E acabei desviando deles. Ó. Estou ameaçando lá o tiranossauro. Mas eu não quero nem saber. Só quero sair. Aqui tem um espino. Vou mandar mensagem. Porque eu não quero treta com ele. Ó. Aqui vocês podem ver que é um bom lugar ó. Dá até para deitar. Vou deitar aqui. Pronto. Camufladinho até um pouco. Agora não tem mais aquela coisa né. Da gente ficar embaixo da água. Não tem como. Mas tem como. Tipo. Tu conseguir deitar numa parte em que os outros nadam. Isso tem como. É meio que um bug. O que tu faz. Aliás. Eu acho que esse cara aí está fazendo. Eu não vou passar perto dele. Senão ele vai me atacar né. Então eu vou ficar na minha aqui. Mas tem como. Acho que ele está fazendo ali. Ali a área afunda. Eles estão passando lá atrás agora. Os dois. Mas ainda estão vindo na nossa direção. Esses caras querem me pegar a todo custo. Não é possível. Olha. Estão vindo para cá mesmo ó. Poção de bote agora. Ah. Qual que é? Está de sacanagem. Vamos sair. Vamos sair. Vamos para lá. Não quero treta. Eu estou na minha. Fiz uma caçada épica ali. No Alossauro. Não quero. Confusão. Não é possível que eles estão me seguindo. Agora vocês estão indo para lá. Não. Ainda estão. Estão olhando toda hora para nós galera. Olha isso. Vou em direção ao puerto aqui. Tá. Eles devem estar procurando comida. Ó. Viu. Passaram lá. Agora. Vem. Vem. Quase que eu acertei isso aí. Vou ficar de costa. Ai. Quase peguei. Quase peguei ele. Vem. Vem. Vamos lá então. Passamos o bote. Agora eu vou levar a sério essa lutinha. Isso é brincadeira galera. É sério que eles querem pegar o espinossauro? Estão zoando. Não é possível. A gente pode utilizar a água aqui né. Vou ficar de costa. Para atrair a atenção em um deles. Opa. O outro. Ah. Eu sabia galera. Eu sabia. Olha ali os espinossauro. Eu sabia que eles queriam me pegar. Eu sabia. Do nada eles estão atrás de mim. Corre. 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 Só corre filho. Só corre. Olha isso. Eles estão me seguindo. Não é possível. Só vi os dois. Eu vi que os dois. Ah. Eles estavam meio estranhos. Olha eles estão me seguindo mesmo. Ah galera. Eles estão me seguindo. Vamos sair. Eu espero que eles desistam. Olha lá. Agora está tranquilo. Tá beleza. Eles desistiram. Eles podiam ter me pego. Caraca. Se eu não tivesse me dado para trás. Eu teria me pego agora. Eu vou me afastar desse local. Eu vou embora. Eu vou embora. Desisto. Vou passar por baixo desse porta-sol. Vamos lá. Passar aqui tranquilamente. Bem tranquilo aqui. Olha. Caraca. É só ele dar um chute. Que eu evaporava. Quando amizade. Tipo. Tiranossauro. Só para ele saber que sou amigão. Sou bruda dele. Agora eles estão lá para trás. Olha. Ele mandou também um F. Tá beleza então pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Divertido. Por favor. Deixe o seu like. Comentário. E se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não se esqueça também. De clicar aí no sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. E me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. Que estão na descrição. E também no tópico fixo aí. Ok. Se vocês quiserem uma continuação. É só falarem aí nos comentários. Que dependendo da quantidade de like. Nesse vídeo. E também na quantidade de comentário. Eu trago aí uma continuação. Tá bom. E fui. Valeu.